Música Compre emenda seus jogos na G2A O link ta ai no topo da descrição Fazer entry de mine também Vai Lipão, começa entry de mine ai Você é ótimo nisso E ai galerinha que me assiste aqui no Youtube Estamos hoje aqui jogando Cada hora uma entry diferente né Com meu amigo Mas o que me assiste aqui no Youtube Muito bem, e ai pessoal O que assiste aqui no Youtube Tudo bem com vocês, eu to aqui com o Lipão E também o toque como o 13! Pessoal, que me assisti também no Facebook! Vocês não valem o que come, velho. Isso não vale nada. Não, não bate com mim não, Guilherme. Mano, ai caralho. Mas é engraçado, a gente não consegue fazer esse negócio bem, né velho? Não, a gente não consegue nem pegar o checkpoint, mano. Podia ter pego o checkpoint ali, podia ter sumido. E eu peguei horrores. Cai logo depois? Cai, mas peguei. Eu fiquei com medo do cara bater em mim, eu fui pra baixo e perdi velocidade. Ó, aqui ó, tem que fazer o gol aqui ó. O gol, rapaz. Como que é? O gol, rapaz. Ai caralho, vocês são ridículos. Mas mano, a gente tenta fazer intros de Minecraft, mas a gente não consegue, né? Vocês já viram o Cauê fazendo? É muito da hora. Não, flui muito da hora, né mano? É muito da hora. A nossa fica escrota, a dos moleques fica boa, mano. Acho da hora pro caralho. Não, mas eu vou treinar, eu vou treinar, ainda vou ter a melhor intro de Minecraft do mundo, mano. Eu vou treinar, eu vou treinar intro de Minecraft, what? Vamos ver, eu ainda vou ter a melhor intro de Minecraft que vocês já viram. Com escova de cabelo, que é lá. Com escova de cabelo. Com escova de cabelo. Lipão, você treinava beijar na boca com um copo de gelo? Um copo de gelo? É, você coloca um copo de água e coloca uma beira. Eu treinava, na moral, eu treinei com laranja. Laranja, eu nunca, mano, mas não tem nada a ver, né amigos? É, não, não tem nada a ver, mas falavam pra mim treina com laranja. Aí o dia que eu descobri que eu ia beijar a primeira vez na boca, eu chupei 15 laranjas. Eu tava até com a boca inchada. É verdade, né, a gente descobria antes, aliás. Puta, que nervosismo foda, né mano, você saber antes. Tipo, olha, amanhã você vai beijar. Caralho, véi. Amanhã eu vou beijar. Lipão, calma que um dia chega a sua vez, Lipão. Pô, mano. Ô, você não viu ontem que a gente foi mandando uma aula pro Lipão, né? É, eu acho que eu vi, eu entrei lá a carcaça do Lipão. Viu lá o carcaça show? Carcaça show, carcaça show. Carcaça show, meu filho. Nossa, a gente tá bombando, velho. Até agora o Lipão tá aí. Ó, o coração do Lipão ainda tá batendo forte até agora por causa das gatinhas. Eu ainda estou um pouco nervosos. Nervosos. Caralho, eu tô em último. Caralho, peraí, gente. Vamos, vamos mais isso aí. Que isso, tá fazendo vergonha, hein, mano. Mas o Drizzy, ele só passa vergonha, né? O Drizzy, ele é a vergonha. Eu pensava que o Drizzy é um mito. Mas não, o Drizzy, Drizzy já foi. Ele ainda é mito, né? Ô, Lipão. Tchau, Lipão. Espera em cinco dias aí. Espera em cinco dias aí. Deixa eu jogar os cinco dias de corridinha. Tô tentando atrapalhar o Lipão aqui, mas não dá, velho. Ah! Ah! Explodi também! Não! Não! Puta vida. Eu fui riquezãozar com o Lipão, me fodi. É, rapaz. É... É o quê, rapaz? Fala, Lipão! Que posição que vocês estão? Que posição que vocês estão? Escola riquezão de filha da fusta. Eu tô em terceira, amigo. Passei também. Esse... Pativi tá muito sujo, velho. Eu tô aprendendo com os moleques da patifaria aí, velho. Não é que são nojento, mano. Pensei que era a única pessoa que era o Lipão aqui, velho. Não, o Lipão... O Lipão... O Lipão testa os mapas, né? Isso é pior do que fazer o que eu fiz. Aham. Olha o... Ele nem nega mais. Calma, calma, calma. Desveira. Vamos que nós estamos conquistando o nosso espaço aqui. Olha aí, Lipão. O Lipão é o melhor youtuber. O Lipão é o melhor youtuber. Depois de mim, depois de mim. Fala aqui depois de mim, Pativi. Você tem que fazer vídeo. Se você voltar a fazer vídeo, você vai ser bom. Aí eu vou ser bom. Aí o... Pativi... Quer dizer, o Breeze... Aí o Pativi vai ser meu amigo. Aí o Pativi vai ser meu amigo se eu voltar a fazer vídeo. Eu vou. Você tá aqui jogando? O que foi? O Emerson. Ah, por que você explodiu, filha da fusta? Eu tava em quarto! Tá o... Vai tomando. Vai, mano. Olha lá. Eu já fui pra sétimo. Vai tomar no cu! Nossa, eu tô em quase no último também. Caralho, eu tava em quarto, mano. Eu explodi uma vizinha e já fui pra nono. Eu ia ter feito isso aqui, ó. Pode ir pra cá direto, ó. Eu ia ganhar essa corrida já. Porra, velho. Consegui. Eu tô em nono. Gente, vocês tão brincando. Sério? Corrida mó fácil, velho. Não, mas é que você toma no cu uma vez, você toma no cu muito hard, mano. Porque o checkpoint é muito longe. É que todo mundo passa de first também. É, eu tô firstando tudo aqui. Tava em segundo agora, mas me fodi. Eu não sei não, Patife. Mas eu aposto que essa corrida não vai pro canal do Lipão. Opa, será? 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 Você que tá vendo o vídeo aqui no canal do Patife, vai lá no canal do Lipão e vê se a corrida tá lá. Você que tá no canal do Lipão... Se não tiver, você comenta lá. Hashtag LimpãoBundão. 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 Porra, velho. Você tá me difamando. Agora, se você estiver no canal do Lipão e tiver esse vídeo, se você estiver vendo pelo canal do Lipão, vai no canal do Drizzy e fala o quê? E dá like no vídeo do Drizzy. Não, não. E xinga ele. Fala Drizzy, posta vídeo. Viu, Patife? O pessoal tá meio travando aqui. Quem? Ah, o pessoal aí, velho. Eu já terminei. Para de chorar. Não, é a Patifaria, certeza. Para de chorar. Todo mundo fica travando. Para de chorar. Tudo, filha da puta. Aí, ó. O que eu tô falando? O maluco tá fudendo a coisa. Se fudeu. Nossa, se fudeu. Estão chorando horrores aí, amigo. Ah, o pessoal aqui é a Patifaria mó suja, velho. Esses caras tão passando vergonha aqui. Não, o Patife treinou os malucos pra ser igual a ele, né, mano? Eu treinei. É sujo igual o Patife. Que absurdo. Que absurdo. Nossa, que é incesto de novo, mano. Incesto. Será um sinal? Segunda corrida incesto? Será que o Lipão vai tomar um NC? Será que vai ser um NC pra cada um hoje, é isso? Eu estou nervosers. MAMMA MIA. MAMMA MIA? MAMMA MIA. MAMMA MIA. MAMMA MIA. O Lipão é o melhor youtuber, amigo. Estou, estou nervoso. Eu tô telando o Lipão aqui, ó. Lipão, vai por fora aí, Lipão. Vai por fora, Lipão. Vai por fora, Lipão. Aê, aê. Aê, Lipão. No explode. Não, não, Lipão. Como você é burro, Lipão. Ah, não, velho. Eu ganhei o bagulho. Eu ganhei, ganhei, ganhei. Gente, eu cheguei escuro. Ficou me zoando, filha da puta? Você fudeu? Ó, gostou? Dá o seu like aí. Ó, Lipão tá triste. Não esquece. Vai lá no canal do Lipão e fala Lipão, nós te chamamos. Vai lá no canal do Lipão, se essa corrida não estiver lá, Lipão bundão. Lipão bundão, pô. Isso. Eu vou postar, sabe por quê, pessoal? Porque eu sou muito profissional nesse jogo. Isso aí, Lipão. Caralho. Ele é o profissional até o INC, Lipão. Até tem o INC por uma categoria. Eu também. E deixa meu like pelo INC aí. Deixa meu like. Deixa meu like. Vai lá, deixa like no INC do Lipão. Valeu, galera. É nóis. Valeu, galerinha. Valeu. Deixa aquele like. Se você gostou. Se você quer se inscrever no canal, se inscreva aqui embaixo. Aqui é o Dezzy e nós estamos indo embora, galerinha. Isso é ridículo. Muito obrigado e tchau, tchau. Bye, bye. Gente, que vergonha. Tchau.